Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre o livro A Mulher na Janela, de A.J. Finn. Em algum momento de 2018, do começo de 2018, acho que foi em fevereiro, inclusive, a gente recebeu na nossa caixa postal essa prova antecipada do livro A Mulher na Janela, de A.J. Finn, que foi publicado pela Arqueiro nesse mês de março. Pode ver, é uma prova não revisada, ainda sem estar pronta, obviamente. O livro, junto dele, veio uma carta. Olá, Norberto, você deve estar achando super estranho o fato de um envelope ter chegado assim do nada. Daí ele vai explicando um pouquinho do seu livro, dando uma sinopse, instigando o leitor, que no caso sou eu, a participar dessa história também. Eu vou deixar a capa original do livro aqui do lado. E nesse livro a gente vai conhecer Anna Fox. Ela é uma psicóloga, só que ela sofreu um acidente traumático e agora ela tem agorafobia, ela tem medo de espaços abertos e ela não consegue sair de casa faz quase um ano. As únicas pessoas com que ela tem contato direto são o psicólogo dela, o psiquiatra, uma fisioterapeuta que vai de vez em quando para ajudar ela com movimentos e tudo mais, o inquilino que ela tem na casa dela e só. Fora isso, ela tem alguns hobbies. Ela faz aula de francês pela internet, ela participa de tipo um fórum, tipo uma rede social, sei lá, chamada Ágora, que é para pessoas que sofrem também de agorafobia. Então ela meio que ajuda essas pessoas online, ela gosta muito de ver filmes e por causa da condição dela, ela toma muitos remédios e é um pouco viciada em vinho. Além disso, a principal característica dela, né, como hobby, como mania que ela tem, é olhar os vizinhos, olhar a vizinhança através da janela com sua câmera, muito poderosa. Eis que um dia se muda para a casa do outro lado do parque, que tem na frente da casa dela, uma família, e ela começa a acompanhar essa família, até que um dia ela presencia um assassinato acontecendo de frente para ela na janela, no momento que ela está vendo, e ela fica desesperada, tem que contar isso para alguém, só que ela tem um agravante que é misturar sempre o vinho que ela toma, que ela toma em excesso, com os remédios que ela toma também, que são muitos. Daí acontece que ninguém acredita no que ela diz, né, a polícia não leva em consideração a palavra dela, porque ela não é uma testemunha muito confiável, eles não sabem, nem ela própria na verdade tem certeza do que ela viu, porque ela estava sob o efeito da bebida e dos remédios, e a gente fica nessa pressão de saber o que está acontecendo de verdade, porque a gente conhece a história toda somente através da visão dela, né, e ela fica dentro de casa e ela não tem a mente, vamos dizer assim, 100%, lúcida o tempo todo. Esse é um livro que eu vi pela primeira vez no Goodreads, eu vi a versão dele em inglês, e fiquei curioso para saber quando ele ia ser lançado no Brasil, foi mais ou menos na época que a Arqueiro deve ter lançado para a nossa caixa postal, mas como demorei a ir pegar, né, demorei a ler também. Então a gente vai acompanhar o nervosismo, a saga, a superação de Anna Fox, com toda essa questão que acontece, né, ela não conseguir sair de casa, ela fica presa, se sentir presa do lado de fora, e ao mesmo tempo ter que mostrar isso a alguém, ter que provar que está certa, que o que ela viu é verdade, e que a gente também nem sabe se é. Eu, quando comecei a ler, não dei muita coisa, sabe, eu passei um ou dois dias lendo três capítulos, que eu ainda estava meio que saindo de uma ressaca, e ainda estou meio mais ou menos assim, né. Só que quando a história pegou, eu terminei, eu acho que em um dia, o livro todo. É muito bom, ele prende realmente você, a história é muito bem construída, muitas pessoas podem decifrar o que acontece nesse thriller psicológico, antes do final, mas eu estava tão envolvido com a história, eu estava só me divertindo, sabe, que acabei que eu não percebi nada, e foi uma grande surpresa pra mim o que aconteceu no final. Eu fiquei meio sem acreditar, sem esperar aquilo que estava acontecendo. Na verdade, aquilo que estava acontecendo só no final, não. No meio também, ele tem algumas reviravoltas, né, que meio que mudam o rumo da história, e faz você olhar as coisas por uma nova perspectiva. Pra quem gosta de trilha psicológica, essa é uma recomendação que eu faço, eu gosto muito de trilhas, apesar de não ter lido muitos ultimamente. O link pra comprar esse livro vai estar aqui no box de descrição. Não esquece de se inscrever no canal, mandar esse vídeo pros seus amigos, deixar o seu like, ficar sempre acompanhando o que tá rolando por aqui no canal e nas nossas redes sociais. Valeu! A gente tem a janela lá pra ver o Colomínio, que tem lá do outro lado. A janela é todo mundo. Pegasse uma câmera e ficasse espionando assim, ó. Xiii, maria, ia ficar um pouco nervoso. Acontece assim, um crime. Ui. E aí E aí E aí